Vamos direto a Manacapuru, porque tem providência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas em relação ao porto de Manacapuru, na região da Terra Preta, lá no bairro da Terra Preta, onde um grande desbarrancamento fez duas vítimas fatais. É sobre este assunto que o Erisson Araújo já está ao vivo com a gente para trazer os detalhes. Seja bem-vindo e boa tarde para você, Erisson. Oi, Amaral. Muito boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde aos amigos que estão acompanhando o Alucidade. Pois bem, as providências começaram a serem tomadas, começaram a aparecer, de fato, providências. Infelizmente, depois que a tragédia aconteceu, mas vamos lá à informação. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, da Amazônia, o IPAAM, botou o DENIT, que é o que é responsável pelo porto da Terra Preta, em 3 milhões e 10 mil reais, porque, de acordo com o IPAAM, as investigações do órgão deram conta de que o porto foi construído em uma área indevida e que o DENIT teria sido informado a respeito dessa construção nesse local impróprio onde estava funcionando o porto de Terra Preta. Ainda, de acordo com o IPAAM, Amaral, em janeiro deste ano, o DENIT voltou a ser notificado porque o órgão descobriu ali, em sua análise, em sua investigação, rachaduras naquela região do porto de Terra Preta. Ou seja, em janeiro, o DENIT teria sido notificado para que parasse as atividades ali naquele local, uma vez que estava apresentando instabilidade no solo, com rachaduras e a possibilidade de acontecer o desmoronamento de terra foi o que, infelizmente, ocorreu aqui em Manacapuru, ocasionando a morte de duas pessoas, de um homem de 37 anos, o Frank Lynch, que era do município de Capiranga, e também da pequena Letícia, de apenas 6 anos de idade. Inclusive, de acordo com o IPAAM, essas notificações foram feitas. E aí vamos à resposta do que diz o DENIT. Primeiro, o DENIT diz que a responsabilidade do porto não é dele, apenas a parte operacional, a parte funcional, mas a parte de construção não pertence à responsabilidade do próprio DENIT e que também tira a responsabilidade a respeito do desmoronamento de terras que aconteceu ali naquele local. De acordo com o DENIT, o problema foi ocasionado por uma obra que estava ocorrendo em um porto vizinho. Por conta disso, por conta dessa obra que estaria ocorrendo nesse porto particular, foi o que teria ocasionado esse desbarrancamento que findou por atingir também parte do porto público. A gente esteve mais cedo lá no porto, acompanhando, a gente está bem próximo aqui, a gente não pode chegar muito perto do local, mas a gente está próximo aqui no bairro de Terra Preta, em uma área segura, mas bem próximo aonde aconteceu essa tragédia, e lá a gente já viu algumas movimentações, uma delas é a retirada daquela plataforma que estava ali suspensa de forma propensa a cair após esse desbarrancamento e também a balsa que dava sustentação ao embarque e desembarque de passageiros e cargas ali no porto de Terra Preta. Esse material já foi retirado de lá, já foi colocado em uma área segura, também ali próximo ao porto de Terra Preta, e por lá, Amara, o que está acontecendo é o trabalho de pessoas que estão com as suas embarcações, que tiveram as suas embarcações levadas. Inclusive, essas pessoas estão aí de forma solitária e clamando por ajuda por parte desses órgãos competentes para que possam dar suporte a elas, para que elas consigam tirar as suas embarcações do fundo do rio. Inclusive, a gente tem a fala do seu Elenilson, ele é dono de uma pequena embarcação que foi levada ao fundo após esse desbarrancamento. Ele fala desse trabalho e também pede ajuda para o trabalho que está sendo realizado. Vamos acompanhar o que ele fala. O Elenilson, o proprietário dá uma lancha aqui, a lagoa aqui no porto da Terra Preta. Aí, segundo informação dos bombeiros, tinham umas lanchas amarradas, mas a gente desceu aqui para procurar, mas até agora nada. Já estamos procurando aqui, ninguém achou. Eu peço um apelo aí para as autoridades aqui de Manacapuru. E se pudesse dar uma ajuda, porque é meu material de trabalho, entendeu? Eu necessito dessa lancha para mim trabalhar, entendeu? É o sistema da minha família. Pois bem, Amaral, esse é o apelo das pessoas que estão aí prejudicadas. A gente sabe que o primeiro trabalho é essa questão da vida, do resgate pelas vítimas, mas aí também tem esse outro trabalho das pessoas que tiveram as suas embarcações danificadas e foram no pique após esse desbarrancamento. A gente percebe aqui, o Gustavo, mostrar que algumas famílias que foram retiradas dessa zona portuária aqui do bairro de Terra Preta retornaram aqui para esse local, ainda com toda a questão do risco de desmoronamento que foi informada pelos órgãos competentes. As famílias tiveram retiradas, mas a gente já percebe a volta de alguns flutuantes aqui para essa zona portuária, o que de fato chama a atenção para essa questão e também a falta de fiscalização aqui nesse local. Volto contigo, Amaral. Infelizmente, você destacou algo muito importante. Infelizmente, a falta de fiscalização acaba causando esse tipo de dano. Uma busca ativa resolve muita coisa, mas para isso tem que equipar o IPAAM, tem que equipar o Instituto de Proteção Ambiental, para que ele possa fazer essas vistorias no local, tem que dar ao Instituto a capacidade, os recursos humanos necessários para agir nesses casos. Infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece e a ausência dessa fiscalização, desse processo de licenciamento acaba resultando no que aconteceu, lamentavelmente, duas vidas perdidas. Obrigado, Erisson, pelas informações. A diretora Erilane ficou aqui me falando que chamou muito para ela a atenção dessa ilha que se formou logo aí ao fundo, no Rio Solimões. Localiza para a gente essa área onde você está com essa visão do Solimões muito baixo, muito seco ainda. Onde eu estou, Maralto? Na verdade, eu estou bem próximo. Eu estou na Terra Preta, só que em uma outra área. Vou pedir para o Gustavo mostrar novamente. Esse local onde estão esses flutuantes fica a cerca de 100 metros de onde desmoronou aquele bloco de terras que levou tanto os flutuantes que estavam ali no local, embarcações, como também parte do Porto Público, que é operado pelo DENIT, aqui no município do Manacapura. A gente está numa faixa de terra que, inclusive, ano passado, nós mostramos que ocorreu desmoronamento de terras aqui nesse local onde eu estou, aqui no Porto da Terra Preta. É uma área perigosa que acontece, que sofre com essa questão das terras caídas e que, infelizmente, a gente tem visto essa insistência que as famílias têm que permanecer nesse local. Pois é, é um risco, né? Para quem mora em casas flutuantes, para quem tem esse tipo de comércio, é um risco potencializado nesse período de vazante. Muito obrigado, Erisson, pelas suas informações ao vivo com a gente, direto de Manacapuru. E aí, quer ficar por dentro de todo o universo da programação de Acrítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!